Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. Pessoal, e hoje eu estou muito feliz, cara, estou muito feliz porque chegou pra mim hoje uma caixa e olha aqui, ó, que caixa, meus amigos, que caixa, tá? O negócio é grande mesmo, é parrudo mesmo, tá? E nada mais, nada menos do que o Omnibus do Thor do Walter Simpson. Cara, mano, estou muito feliz com essa compra, tá? Fazia tempo que eu não me sentia tão feliz assim em comprar algum Omnibus ou qualquer edição, na verdade, fazia um tempo. Então, cara, essa aqui está pra mim muito especial essa compra, então quero abrir aqui com vocês e mostrar todos os detalhes desse Omnibus pra vocês aqui. Pessoal, e pra vocês terem uma noção, já deve fazer o quê? Quase um ano já desde que lançou esse material, eu só vim conseguir obter ele agora, né? Nessa semana aí de Black Friday da Panini aí, cara, teve umas promoções muito malucas, então eu peguei com preço assim, nossa, muito bom, sabe? Estou muito feliz mesmo com essa compra. Eu queria ter comprado mais coisas, queria, mas eu não tinha condições, né? Então, enfim. Mas o que deu pra me pegar foi esse Omnibus e, pô, pra mim já valeu, estou muito feliz, né? Então, vamos deixar de conversa e vamos logo abrir esse material aqui que eu quero mostrar e fazer também o amaciamento aqui junto com vocês já desse material aqui. Então, bora lá! Então, pessoal, né? Estou aqui com ele. Para vocês terem uma noção, nem cabe aqui na câmera aqui do celular que eu estou gravando, né? Com o celular. Nem cabe aqui na câmera, o negócio está, enfim, um pouco na hora de uma posição. Não sei nem como é que abre essa caixa, está complicado aqui. Deixa eu ver se por aqui do lado abre, né? Vamos lá, vamos lá. Girar aqui. Eu tinha um estilete, eu não sei onde eu coloquei, né? Mas, enfim, vai com a tesoura mesmo, né? Acho que é até bom que evita de eu... Tem que cortar o Omnibus, né? Com o estilete. Enfim. Agora foi, agora foi. Ó, olha só o tamanho desse negócio. Olha o tamanho disso aqui. Já vem os Cheetos Gamma. Caraca, parece que só veio os Cheetos, né? O Omnibus veio. Meu Deus do céu. O negócio desses Cheetos Gamma aqui tem realmente um cheirinho de pipoca, né? Olha ele aqui, olha ele aqui. Já dá para ver, hein? Já dá para ver. Nossa, velho. Isso aqui está muito bonito. Isso aqui está muito bonito. Ó, ó. Olha o monstro. Olha o monstro. Nossa senhora. Deixa eu tirar aqui, galera. Coloca ela aqui dentro. Só tinha ele, mas eu só comprei isso mesmo, né? Não veio mais nada. E, cara, veio bastante Cheetos, né? Veio bastante desse negócio aqui. Ainda bem, veio bem protegido, né? Pelo jeito não veio nada danificado. Enfim, vamos para o material em si agora. É, bom, pessoal, né? E aqui a gente tem o material propriamente dito. Né? Vamos aqui tirar o plástico com vocês também. Não vou usar a tesoura porque acho que vai estar bem fácil, né? De abrir. Cara, mas primeiro eu tenho que mostrar isso aqui. Pô, está muito bonito. Olha para isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Não. Está parrudão. Olha para esse material, cara. Que top, mano. Que top. Eu sei que tem muita gente que não curte Omnibus, né? Mas eu, particularmente, eu adoro, tá? Acho um formato muito massa. Bom, aqui a gente já tirou do plástico. Vou jogar o plástico para cá agora. E vamos ver a edição, né? Pô, está muito bonito, cara. Está muito bonito. Olha essa capa, cara. É, mano do céu, né? Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes para vocês aqui, ó. Que lindo, velho. Que lindo, na boa. Aquela lombada aqui, ó. E que lombada, hein? E que lombada, meus amigos. Que lombada. Esse aqui acho que vai ser o maior Omnibus da minha coleção, né? Tem o que? 1192 páginas. Eu tenho outro também do Thor, né? Mas ele não chega nem a mil páginas. Então, esse aqui, com certeza, vai ser o maior Omnibus da minha coleção. E é isso aí, né? Vamos tirar aqui a sobrecapa, né? Para ver como é que é. A capa, provavelmente, é aquele padrão da Marvel, né? Que é aquela capa preta. Que eu, particularmente, nem acho ruim, nem acho bom. Sei lá. Eu não acho nada, na verdade. Tipo, mas para mim, da Marvel, pelo menos, né? O Omnibus mais bonito é o da aniquilação, né? Que tem aquela capa muito bonita, né? Para quem já viu aí. Aqui, mostrando mais detalhadamente, né? A sobrecapa. Bom, aqui a gente tem o Omnibus em si, né? A capa seguindo padrão, capa toda preta, né? Aquele padrão dos Omnibus da Marvel, né? Como falei, só o Aniquilação. Que eu me lembro agora. Acho que também o Hulk, né? Que saiba agora para o Peter David, né? Que também tem uma capa não assim preta, né? Tem uma ilustração e tal. Mas, normalmente, vem assim. Como falei, não... Não acho bom, nem acho ruim. Sei lá. Não me importo muito com essa parte. Para mim, tem a sobrecapa. Que já faz o serviço de dar a ilustração, né? Tá nossa cor cheia de cheetos aqui. O meu Omnibus, meu Deus. Enfim, mas é isso, né? Tudo pretão. E aqui, galera, vamos seguir para aquele negócio do amaciamento, né? Já fiz vídeo sobre isso. Vou deixar aí, né? Para vocês, caso alguém não tenha visto. Mas, vou fazer aqui também o amaciamento agora com vocês, né? Então, primeiro, o que a gente faz? Vamos abrir o Omnibus aqui. E aqui. O material está novinho. A gente joga um pouquinho de página para cá. Gosto de dar uma apertadinha assim. Não precisa apertar muito, tá? Só dá uma apertadinha. Também faz para cá. Vamos lá. Pode fazer aí com calma, tá? O processo é isso aqui. No outro vídeo, como eu já tinha amaciado o Omnibus, né? Então, eu meio que fiz bem mais rápido e tal, né? Esse aqui eu estou indo com mais calma. O processo é esse daqui mesmo, tá? E para que serve esse processo? Cara, para a tua lombada não acontecer de descolar, tá? Material novo, o peso dele. Pode sim acontecer de descolar a tua lombada, né? E tu vai acabar perdendo o teu Omnibus, né? Então, é importante fazer esse amaciamento, tá? E aí E aí E aí E aí E aí feito uma vez eu faço mais umas duas vezes faz mais umas duas vezes então pessoal, o Omnibus já está amaciado já está tudo certinho aqui no ponto então vamos agora abrir e ver por dentro como é que está a edição agora está tudo certinho, está tudo bem vamos lá bom, abrindo aqui, primeiro já tem aqui a guarda toda preta, padrão é isso mesmo aqui a gente tem a primeira capa o poderoso Thor por Walter Simpson os Omnibus reunindo Thor 337 335 357 369 371 a 382 e Balder the Brave 1 a 4 é isso bom, aqui a gente tem a galera que trabalhou no material roteirista e desenhista né, Alton Simpsons desenhista Salto Sema artes finais tem a galera aqui toda coloristas originais e remasterização das cores cara, então eu acho que esse material deve ser recolorido né, não tenho certeza mas provavelmente é isso aqui tem os tradutores enfim toda a galera né, vocês estão vendo aí dá pra ver todo mundo aí o pessoal e vamos lá bom, aqui a gente tem o sumário né os capítulos a bagunça toda aqui né material bem bem grandão mesmo hein pô mano que massa cara que massa tô tão feliz com esse material sério pô sobre Deus e seus escaldos aqui tem sempre uma umas páginas contando né, um pouquinho de algumas coisas importantes que a gente deve saber antes de ler o Omnibus prefácio e vamos lá a história começa de fato aqui gostei da arte aqui do Hyal Bill Beta né eles não colocaram as capas né tipo colocaram só a arte mesmo assim mas não com aquelas coisas as capas as informações e tal poderoso Thor estão ali apresenta cara muito top tá essa arte eu acho muito da hora sabe eu nunca cheguei a ler essa fase inteira aqui eu li muito pouco dessa fase aqui do Thor então pra mim vai ser muita novidade tá então pô vai ser uma leitura muito boa porque quase tudo aqui pra mim vai ser novidade sabe tipo uma coisa ou outra aqui poucas páginas que eu já vou ter visto sabe mas a grande maioria eu não vi nada ainda então vai ser muito bom de ler isso aqui tô tão ansioso pra ler é muito bonito o material tá muito bonito né acho que eu não vou ficar passando tudo é só uma mostrada aqui pra vocês mesmo né mas eu vou tentar até dar uma adiantada né vai que alguém aí pega algum spoiler não sei tá pretendendo ler mano do céu não fala pra mim se isso aqui não tá muito bonito véi você tá louco gente não vou mostrar mais nada tá bom né talvez depois eu gravo algum vídeo depois que eu ler o Omnibus né falando sobre a história e tal enfim alguma review mas eu não vou mostrar mais pra não dar spoiler aí pra vocês né pessoal antes de finalizar né eu já ia esquecendo né mas eu vou mostrar os extras pra vocês né esse Omnibus aqui em específico não é todos os Omnibus não mas esse daqui em específico tem bastante extra né então acho que dá pra mostrar aqui pra vocês né então passei aqui pro final e vamos ver aqui né os esboços aqui o torçapo aqui ó gostei dessa arte aqui talvez eu até faça pra colar na minha parede aqui cara bonito hein isso aqui eu curti aqui o tozão sapão hein peçou uma camisa com essa estampa hein pô mais alguns esboços pô eu gosto muito desse traço assim sabe eu não sou muito fã daquele traço muito antigo sabe bem antigão mesmo mas esse daqui eu ainda acho muito da hora aqui a gente tem as capas né mas dessa vez com os títulos e tal certinho né nas folhas como eu não mostrei muito mas vocês viram como a primeira né é só tem só a arte né não tem as informações não me torna em nada ó ah poxa mano curte curte isso aqui em uma parede mano enquadrada hein ó ó nosso Odin aí nosso Odin aí o pai de todos Surtur Thor cara muito top hein curte demais esses estras cara tem bastante desse aqui tem mais até do que eu esperava aqui um Mephisto ali hein vermelhão olha essa arte aqui hein fala pra mim isso aqui não tá bonitão mano que que é isso hein cara nem preciso dizer né se eu recomendo cara recomendo demais já era pra tu ter comprado isso aqui mano do céu queria muito ter pego do Superman também né tava numa promoção muito louca o negócio tava pro Duzentão velho do Superman essa promoção aqui da Panini mas eu não tinha condições né verba então deixei passar mas tô aqui com o do Thorzão hein já tô com uma coleção até que bonitinha do Thor hein tem o Carniceiro dos Deuses tem uma parte da Marvel Deluxe tem a parte da Jane Foster tem o outro Omnibus tem esse aqui agora é tá que a minha coleção do Thor tá tá boa hein e finalizando aqui né o último extra né que é a capa sobre capa aqui e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto